O debate e a ação por esse encontro do G20, sob a liderança do nosso querido presidente Lula, nos indica um caminho efetivo e claro. É preciso um pacto que estabeleça uma nova governança global, focada em interesses comuns, que não permitam a imposição de interesses de uma nação sobre a outra. É inadmissível o silêncio do mundo diante do genocídio que o governo de Israel e seus apoiadores têm imposto ao povo palestino. Assim como o bloqueio desumano que o imperialismo mantém sobre Cuba há décadas. O pacto pelas vidas das pessoas precisa estar acima dos interesses de dominação do capital. Não mais guerras, não mais bloqueio. Os povos do mundo precisam ser respeitados por sua existência e soberania. Nossa casa comum está agonizando. Nos chama a atenção sinais diários de que o desequilíbrio imposto pela exploração irracional da natureza nos levará a um colapso e extermínio coletivo. Mais que desejável, é urgente e necessário que o mundo, os povos e seus líderes se envolvam em um processo de transformação dessa realidade, que só será possível com a inversão da lógica, da produção e da relação social e econômica. Pensar uma transição justa é pensar a vida humana e as demais vidas em coletividade, respeitando as necessidades, entendendo a finitude da natureza, uma mudança de paradigmas, de valores e de ação concreta. Finalmente, o combate à fome e à pobreza e às desigualdades só serão possíveis com o envolvimento efetivo de todos e todas pelo estabelecimento de novas formas de produção e reprodução da vida e da riqueza no mundo. A fome é um projeto de violência e dominação, assim como a pobreza e a desigualdade, fruto de um sistema que aponta o lucro e o poder acima dos direitos fundamentais de autodeterminação e soberania dos povos. Só alcançaremos a paz e a justiça global quando libertarmos a terra de toda a concentração e dominação dos interesses privados. Quando tivermos no horizonte comum o bem viver, com condições dignas de vida e trabalho para todos e todas. Quando entendermos que a casa comum precisa ser cuidada e zelada para que todos nós e as próximas gerações possam entender o verdadeiro sentido da racionalidade e da inteligência humana. Que o G20 social seja o primeiro passo de um grande, popular e massivo pacto pela ação transformadora de um mundo onde caibamos e vivamos todos e todas com plenitude e dignidade, sem exploradores e sem explorados. Obrigado, Séris. Bom, pessoal, alguns aqui me conhecem pelos nossos natais, né, Lula? Manéis por catadores, Natal com o presidente. A maioria sabe que eu sou aquele cara que fica muito nos bastidores trazendo as lideranças para fazer a fala. E hoje eu tive essa oportunidade e, lógico, que eu não vou deixar passar. Primeiramente, cumprimentar o presidente Lula, a primeira dama Janja. Cumprimentar uma pessoa que tem aqui, muito importante, para que vocês saibam, que ajuda muito as alianças internacionais, os trabalhadores em outro mundo, que é o ministro Mauro Vieira, o embaixador, o chanceler. A sua equipe é de parabéns. A gente acompanha discussões internacionais de COP desde Copenhague, a primeira vez que a gente foi, os trabalhadores, catadores, e a gente sabe qual o apreço que o corpo diplomático do Brasil tem com o nosso trabalho. Há poucos dias, né, presidente, a gente se encontrou em Genebra, na Suíça, onde lá também o nosso embaixador Lisboa permitiu que um catador estivesse próximo ao presidente. Falando disso, é o que o Brasil representa lá fora. Poucos têm opção de viajar representando os seus segmentos. A gente sabe a dificuldade que é. Mas quando a gente sai, a gente não sai em nome de um segmento, a gente sai em nome de um povo, de uma nação. Imagina, Lula, a primeira alegria... Imagina, Lula, a alegria quando eu viajando, depois do governo passado, que não recebia o povo, que nem na casa do povo a gente era recebido, quando eu cheguei na Suíça, porque foi lá, foi para a OIT, quando eu fui, você não pôde ir no ano passado, ano atrasado, e saber o quanto o povo estava esperando essa mudança e um presidente de fato. Isso é um presidente de fato. Bancar uma estrutura social, numa G20, pela primeira vez, com o impacto que está se dando aqui, isso é impagável, impagável. Eu estou viajando para o Bacu, estou representando a Aliança Internacional de Catadores. A gente tem uma aliança com os indígenas, tem uma aliança com todas as trabalhadoras domésticas do lar. São muitas amas, street net, vendedores, e é um prazer enorme quando a gente está em um país e está o Lula. As pessoas correm para perto de mim para poder tirar foto com o Lula. Aí o Tuquinha passou bem isso lá na Suíça. Falando isso, é para dizer o quanto que o mundo precisa aprender com o Brasil, Lula. O mundo precisa aprender com essa pluralidade que foi vista aqui. Isso aqui é um exemplo de pluralidade enorme. Todos têm que se sentem representados. Até que o último não se sinta representado, tem que sim o povo exigir participação. E esse governo é um governo de participação. Em nenhum momento foi negado a presença dos catadores no Palácio do Planalto. Em nenhum momento foi negado audiência com o ministro Márcio, com qualquer outro ministro aqui da casa, porque todos sabem do compromisso. Tem uma pessoa também que sempre abre portas para a gente e pouco é citado. Pela simplicidade, pela humildade e que conhece a cada um de vocês e é que tem o prazer e a obrigação de transferir isso em imagens. Eu queria dar uma selva de palmas para o meu amigo Tuquinha, que realmente as pessoas às vezes não conhecem como trabalha toda a estrutura. E a importância, presidente, para que a gente leve esse legado para outros países é fantástica. Na reunião do INC que a gente está hoje, todos os outros governos, Chile, Colômbia, Equador, todos os governos recebem os catadores porque aprenderam com a gente. Eu sou uma delegação de catadores da América Latina e a gente levou para poder saber que o governo precisa reconhecer o trabalho social. Não só os catadores, população de rua, pessoal de sem terra, LGBT, todos aqueles segmentos que estão aqui presentes, que é quem faz esse povo brasileiro, presidente Lula. Quem constrói uma nação é o seu povo e um povo plural, como o povo brasileiro, é impagável. A gente sabe, eu estou indo para a Bacu amanhã. Está triste lá, eu vou levar um pouco dessa energia de vocês aqui tudinha, porque o pessoal, esse menino aqui está um caos, vou levar a energia do G20 social, que é a primeira cúpula social dentro do G20. É a primeira vez que um catador falou na composição do G20, foi intermédio do governo Lula no evento que teve lá em Manaus. Então, pessoal, uma selva de palmas para esse primeiro momento no G20 aqui na África do Sul. Eu me desculpe, meu amigo, Sr. Presidente do Sul da África. Isso é isso. Isso é o povo. Isso é o povo. Isso é o povo. Vem para a África, Sul da África. Muito obrigado. Muito obrigada, Severino. Senhoras e senhores, convidamos também para compor o palco, Maria Juliana Souza Freitas, que está aqui ao meu lado, representante do Centro de Referência à Pessoa com Deficiência. Muito obrigada, Maria Juliana. Obrigada pela sua participação. Não vai terá o Cristo o povo. No rito, não vai terá o Cristo o povo.